Vamos lá família, vem pro show do pássaro de fogo da saudade. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais, no peito um sucovo, o amor precisando sair, nas mãos um nervoso e o choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha de presa, me aperte, me abraça e não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite, aqui eu não posso sem você brincar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos novos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Um abração para o Fernando e também para o Carlos, aqueles que são caçadores lá do Curuçamba. Eles estão aqui com a gente, curtindo o Siqueirão, irmão. Obrigado. E nos traveseiros, seu Deus me gostou, ainda sinto, e na capiceira... Agora ele é mais forte, agora ele é Siqueirão. A onda agora é Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Siqueirão, meu irmão, já na gravação dessa casa, essa casa de som maravilhosa. E a nossa família, Sfaglubes, hoje aqui com a gente também, viu? Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morra por mim. Na última vez que briga, amor, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Olha o Siqueirão aí! Acontece que eu tive medo de tudo acabar Tentei cantar Deus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o ar Como é que é? Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Amigo Loura, prestação Amigo Loura, prestação Jamaica, prestação Rafael, prestação Eita, meu irmão Hoje eles vieram pra gravação do DVD Aqui da Estação do Sol Obrigado aí Toda essa galera com Loura, prestação, viu? Também aproveitando a oportunidade Já mandou um abraço, meu grande amigo Raimundo Na intimidade, o Burrica O homem lá de Vista Alegre O homem que vai levar o Siqueirão No próximo dia 5 de julho Na festividade aí do Vista Alegre Esporte Clube Alô, Burrica! E a gente vai que vai, meu irmão! Vamos levar toda a nossa família Pra curtir o Siqueirão É verdade, meu irmão Em terra alta, viu? Vai ser legal Briga, meu bem Porque a gente briga tanto assim É a festa em terra alta, viu, gente? É! Se eu sou A localidade de Vista Alegre Dia 5 de julho Vamos juntos! Vamos lá! A última vez que brigamos Você me deixou Siqueirão Mas não demorou muito tempo Em pratos voltou Porque se o que eu te... Amigo Douglas aí dos Loucos Pelo Siqueirão Com certeza vai levar um passeio Pra lá, pra Vista Alegre, viu? É verdade, dia 5 de julho Essa vai arrebentar, meu irmão! Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados Como o sol no ar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel DJ Siqueira e Rafael Saudade Juntos eles fazem o maior sucesso No Siqueirão O Pássaro de Fogo da Saudade É Siqueira Abre o Louro Prestação Por onde anda este caceteiro? E daqui a mais Sim Tudo foi assim Louro Prestação Você olhou pra mim E me fez sentir o amor E pra onde o Louro? Fala! Entrou Nele Em meu coração Sambor do meu amor E depois me deixou Então Vamos lá! Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora sem rumo E afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem, vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você? Siqueirão! Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor A morte de Siqueirão Entrou Em meu coração Sambor do meu amor E depois me deixou Então Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora sem rumo Amigo Silvio Grande Silvio Velho aguarda aqui No Siqueirão, hein? Ou melhor Velho aguarda A nossa amizade Eu e o Silvio Tempo bom, né Silvio? Hoje eu matando saudade Vamos lá! Sim, tudo foi assim Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Entrou Entrou Em meu coração Zambor do meu amor E depois me deixou E quem se queira Faz você recordar Só pra recordar, meu irmão Oh, meu bem Não, não me deixe assim Vou sofrer Vai ser meu fim Oh, meu bem Não, não me deixe assim Vou sofrer Vai ser meu fim Vai ser meu fim Não me abandone agora Não vai embora Eu peço por favor Eu preciso de você Não sei viver Sem o seu amor O que será da minha vida Sem você, querida O que vou fazer Eu lhe quero muito bem Sem você, meu bem Eu não sei viver Somos cagueados, Ziqueira Amigo Casa Grande De esposa Renilda Também meu amigo Bigu Junamente aí A Itaiara Água Colocaram errado aqui, hein Não, não me deixe assim Também meu amigo Yudi Yudi do Ikuí Vai comigo, hein Toda a galera do Ikuí Os meus vizinhos Forte abraço Olá, Luiz Respeito Januário Respeito Januário Não me abandone agora Não vai embora Eu peço por favor Eu preciso de você Quero dar uma oportunidade também Abraçar com muito carinho E parabenizar pela data de hoje Meu grande amigo O Alex Campo Belo Hoje ele trouxe realmente Seus amigos, seus familiares Pra comemorar juntos O seu aniversário aqui no Siqueirão, viu? O homem que mais divulga o Siqueirão na internet Parabéns do Alex Campo Belo Não, não me deixe assim Vou sofrer Saudade 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 É saudade Eita festa bonita Siqueirão detonando Estação do som Para curtir O que é que tem? O que é que tem? Me faz bem no café da manhã Meio dia eu sou fã Do prato que você me serve Esse prato é um recheio de amor e carinho Sobremesa é fechinho Doutor da GDM, meu irmão Tá comigo também, obrigado Amigo Cláudio, as promoções O homem que arrebenta Nas grandes promoções, a Ana Nideu Pra que não vou chorar Eu tenho você comigo E não vou mais chorar Meu alimento é o amor Que você me dá No jantar Tem uma mesa repleta de amor Você me chama pra mesa E eu vou Com a boca Arrendo em desejos Novamente Você serve-me um prato de amor E pra tirar da boca o ardor Você traz Sobremesa de beijos Chorar Pra que não vou chorar Pra que não vou chorar Amigo Piauí Grande Piauí Olha aí da churrascaria do Piau Tá aqui com a gente também, viu Fala Piau Meu alimento é o amor Que você me dá DJ Maicon Quero abraçar com muito carinho Meu querido amigo DJ Maicon Lá do Fusquinha Digital, viu O novo Fusquinha Dá saudade agora digital, viu Recebendo um abraço carinhoso Seja bem-vindo, Maicon Aqui Ou em qualquer lugar, meu irmão É tão bom que você me dá Simplesmente diferente Nem bem liguei o rádio E então tocou Uma canção que o tempo em algum lugar deixou Histórias quase sempre São sonhos de cor Seu rosto em cada estrela E alguém cantando amor Passeios pela tarde Sessão das seis E quando a luz apaga Beijos outra vez Há tanto de mãos dadas Meu coração Aí todos os seguranças da estação do som O Wagner, também o Jonas, o Sandro e o Bigode Alô, Bigode! Fechei os olhos Esperando pelo fim E de repente ouvi você chamar por mim Ai, ele disse que era! Mas não são sonhos Se você nunca viveu Momentos de amor E me pidei se ganhar Momentos de amor A onda agora É sim, quem não? Pela tarde Sessão das seis E quando a luz apaga Beijos outra vez Andando de mãos dadas Meu coração Como na letra da canção Como na letra da canção Sonhos não são sonhos Sonhos não são sonhos Se você nunca viveu Momentos de amor Momentos de amor Momentos de amor É uma lágrima de amor Não é um sonho Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer que amo demais Quero você bem perto Aproximo do Mauro do Guamá E só nós Dá valor, hein? Recordando Até o fim Vamos lá! Oh meu amor Oh meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Não é um sonho de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Na solidão Hoje Equipe shopping do Siqueirão Chega no jogo, hein? Olha o hino deles aí, olha Como é que é? Não sei por que nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão O que eu falo Você não acredita em mais nada Bora lá E diz que eu sou enorme E eu tenho DJ Leozinho Light Pode crer E pra mim o que é que eu faço Pra você Puta que vou te contar, meu irmão Se eu gosto tanto Olha essa maniçoba Só puxa Passe o pano E toca Não escute o que outros falam Mas meu rumo Pode crer Contar Por si Pois sem querer Bora lá Prestação Jamaica Prestação Rafael Prestação Hoje derramando todas Bora lá Ele falou Sequeira hoje Hoje eu vou beber Se eu ficar doidão Vou meter o dedo na coelha Vou botar tudo pra fora E vou voltar a beber de novo É doido, meu irmão A gente vive brigando Sem razão O que eu falo Você não acredita em mais nada E diz que eu sou enorme E eu tenho outro alguém Diz pra mim o que é que eu faço Pra você Me obter Eu gosto tanto Tanto é de você Não escute o que outros falam É tão bom Pode crer Contrato se errei Pois sem querer Contrato se errei Pois sem querer A gente fazendo onda gostosa E a nossa família E a nossa família Queria viver assim Queria viver assim Com você Perto de mim Mas você nem deu atenção Desprezando o meu Ai, me disse que era Seja onde estiver Você sempre vai lembrar de mim Eu te amei E perguntar Quero ver Tu vai dizer que não te amei Eu te amei Tu vai dizer que não te amei Poder te amei Poder te entregar Poder te entregar Eu só queria viver assim Eu te amei Com você Com você Perto de mim Mas você nem deu atenção Desprezando o meu Desprezando o meu coração Desprezando o meu coração E seja onde estiver Você sempre vai lembrar de mim Desprezando o meu Amigo Paulo O Paulo e as fanáticas do Siqueirão Andréia, Adriana Beijão carinhoso, tá bom? Como vai dizer que não te amei Eu te amei Ai, me disse que era Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Teléfono e boca Você não atende Bora, meu irmão Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando E meu bem, eu não ligo Siqueirão na estação, meu irmão Eu sei que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos só eu Olha quem chegou Você chorava A equipe Siqueirremo Completo, meu irmão Olha só Adriano Imperador Alessandra Amigo Batistão da Sabe E também meu amigo Tatu Fala, Tatu Deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Pega o telefone Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar DJ Siqueira Agora é Siqueirão Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração E deixa chorando Sozinho Olha gente Nessa terça-feira Tem jogo da nossa seleção E a gente vai fazer uma pausa Mas a gente volta na quarta-feira Siqueirão Clube da Saudade Quinta-feira Feriadão Estaremos na Sueba Sexta Botequim Sábado Porto Mix Domingo São Domingos Joronas Segunda-feira A gente vai Aí procurou o sambar Né meu irmão É o Parque Verde É Água Parque Opa que vou te contar É o Valério Água Verde É isso meu filho É doido meu irmão Vem de bola Eu quero falar com você De uma forma bem simples Sabe o que eu quero Eu quero poder te mostrar O meu sentimento Você foi lá na vida Momentos de amor Meu bem Que eu nunca esqueci Eu procurei Eu procurei por você Meu amor Pois não consigo viver Abraçando o Puriú Também o Martizinho O Willy O Valde Também o Eddon Equipe Furaúlio Eu quero te dizer De uma vez Que eu te amo E não posso mais Ficar sozinho Alô galera A onda agora Sabe qual é É o Siqueirão O Pássaro do Pássaro O Pássaro de Fogo O Pássaro de Fogo da Saudade Procurei Procurei por você Começando com o Casa Grande Depois vem comigo Depois vem com o Iúd De segura De segura que a onda vai ser assim Olha Quem se queira Faz você recordar É a gravação do DVD Do Estação do Som É a gravação do DVD Que o Malvite mandou Siqueirão Lançada pelo seu batom Onde ela beijou Como se fosse aonde? Como se fosse na boca Do seu computador Ah, de Siqueira Se você estiver Devido agora Fique dizendo Onde é Que você mora Sinceramente Eu necessito Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Amigo Douglas Homem que comanda Junto com a Mara Essa equipe Pai D'Egua Os logos Pelo Siqueirão Hoje em peso Comigo por aqui, viu? Hoje A gente comemora também O aniversário Do grande Alex Campo Belo Hoje está no berço Hoje vem curtir O Siqueirão Ela disse que me ama Tanto E eu não lhe conheço Ai, ai, ai As cartas que ela me manda Não tem endereço Você chamou minha atenção Desde o começo Acabe com esse mistério Se não me enriqueço Siqueirão na estação do sol Se você estiver Se você estiver Me ouvindo agora Eu não lhe conheço Eu não lhe conheço Grote não lhe conheço Da Vila Pernambuco O nosso Muito obrigado, meu irmão Obrigado Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte DJ Siqueira Siqueira e Rafael Saudade Nosso sonho Nosso sonho tarde Adriano Emperador Alessandra Olha só Curtindo essa festa Bonita Patistão da Sabe E também o Tatu Equipe Siqueirão Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui Vamos lá, DJ Siqueira Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me luto Já tenho outro em seu lugar Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me luto Já tenho outro em seu lugar Peça bonita Peça gostosa Pra ficar na história Pra ficar na memória A gente gravando o CD ao vivo E a gente também Gravando o DVD hoje Aqui na Estação do Sol Legal Família Tênis Sol Alô Tênis Sol Vai te lembrar dos tempos atrás Aquele nosso sonho Tarde demais Sem realidade Quando se ama A gente não traz Agora penso mais em mim Já tenho um novo O Edilson e o primo, né? Aí do Ponte da Saudade Alô, baby Alô, baby Alô, baby Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me luto Já tenho outro em seu lugar Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me luto Já tenho outro em seu lugar Lá, 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 Vem amorzinho, me dá teu carinho Beijinhos com sabor de mel Canta comigo assim, olha Em pé não cola, mas de coca-cola Fazendo amor de papel Pior que não, né, cara? Vem amorzinho, me dá teu carinho Beijinhos com sabor de mel Olha, assim, olha Em pé não cola, mas de coca-cola Fazendo amor Em pé não cola, mas de coca-cola Se a mamãe e o papai Se a mamãe e o papai saírem pra passear Tu vai ver que eu vou fazer contigo Em cima do sofá E em cima de si, sem dor no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Somo caqueado! Somo caqueado, Siqueira! Vem amorzinho, me dá teu carinho Abraçar pro Teco Teco aí do Estrouro do Morte Um forte abraço, meu irmão De pé não cola, de coca-cola Fazendo amor de papel Vem amorzinho, me dá teu carinho Lá na localidade de Vista Alegre, de Terra Alda Escuta com meu amigo Loura Prestação O Raimundo já convidando a família No próximo dia 5 de julho Siqueirão pela primeira vez por lá, viu? Essa vai ser paidegua Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si, sem dor no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar Vamo lá Siqueirão, meu filho Assim, ó São todas certinhas pra lhe musicar A gente, na verdade, vai abraçando com muito carinho a todos Que sempre vem pra curtir, pra brincar Pra recordar a estação do som, viu? Hoje tá sendo gravado um DVD E todo mundo veio prestigiar essa festa bonita E a gente, a partir de agora Eu vou fazer uma sequência bem gostosa agora, hein? Massas Livres Massa Dez Pois é, né gente? Essa música aí me chamou a atenção Que eu vi no dia dos namorados Uma menina postou no Face Essa música Engraçado que ela cantava essa música É E ela não se continha Massas Ela começava a chorar Livres Essa música me chamou a atenção Massa Porque essa música, na verdade Dez É dez É Siqueirão E essa tá arrebentando aqui, viu? Pra você que dá valor Cada sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão E aí? Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Olha só Que terminou em traição Quem sabe canta? Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Amigo Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração É doido, meu irmão Essa música é firme, cara E a gente detona no Siqueira Do meu coração Do meu coração Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro De surgar Carçoléu e a sua primeira dama Quero te dizer, amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega Que se apega à razão Pra não ter fim Amigo Adriano Amigo Adriano Daí, hip-chope do Siqueira Meu irmão Tá comigo, hein Também o Paulo Andréia Adriana As fanáticas Curtindo o Siqueira Hoje aqui, tá bom? E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É a terra É a terra Pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Todos os logos Pelo Siqueira Meu irmão Eles dão valor Ontem, hoje e sempre Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não o que foi Família Sarapó Dona a família Sarapó de Tailândia Conhecendo o Siqueirão também, viu? O nosso obrigado O nosso valeu O nosso valeu Esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor Que já não pede mais nada Esse amor Siqueirão Já não pede mais nada Estação do som Eita festa bonita, hein? Anda 007 Bora, casa grande Alô, Renilda Essa vai do Biguba, seu grande amor O homem tá com os quatro pneus O homem tá com os quatro pneus arriados E banho no peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais Vai, tá aí, Tayari Vai, tá aí, Tayari Vai, tá aí 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 Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Manda 007 Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Te juro, não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que banho no peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe é meu e seu Uou, uou, uou Parece Julieta e Romeu Te abraçando com carinho Toda essa família bonita, hein A galera que curte Siqueirão, hein Estação dos homens O problema sabe é meu e seu Para fazer assim agora, vai Bora rocha Chega mais perto vai Quero te encontrar Fala Loro Loro Brastazão 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 Cadê o Rafael? Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso não te deixar Fala de amor pra quem não sabe amar Fala de amor pra quem não sabe amar Felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto vai Loro Brastazão Loro Brastazão O Alex Cabo Belo Quero saber onde vou Fala Sigueira Manda um abraço aí pros tops do Sigueirão A Carla A Lília Elas que vieram comemorar O aniversário do Alex Cabo Belo Não quero mais saber de nada Preciso não te deixar Inclusive na hora errada Entenda a melhor saída O dia você é da minha vida Tá afim de um romance meu irmão tá? Tá afim de um Compre um whisky Compre um whisky Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compre um whisky O cara compra um whisky Bebe meia garrafa só, baixa Bebe meia garrafa Que ele fica ligado no movimento Aí todo mundo fica bonito Todo mundo curtindo o Sigueirão Todo mundo de boa Com a senhora Uou, meu pássaro de fogo Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Pra todas as mulheres do Siqueirão Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece e vem tarde na noite e me diz Aí o vampiro bate na porta dela de madrugada Quem é? Sou eu E é que você quer? Eu quero sangue É tarde, é tarde, porque passa agora dia 27 Porque agora já foi Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo Só um detalhe, gente! Fico com quarta-feira, todo mundo no Clube da Saudade, viu? Se quem não, Clube da Saudade, véspera do feriado Estás mentindo, posso ser Agora, esqueça que o tempo tá tudo acabado E não se surpreendas Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti É em buscar de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo Era só fantasias, voltei Bora, Raimundo! Rosa, verdadeira Raimundo, lá de Vista Alegre Sim, terra alta Comitiva do louro, prestação Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Quem não quer mais você Por isso, fora Esqueça meu rosto Meu nome, esta casa E siga seu rol Não consigo Olha aí as apimentadas Do 40 Horas As apimentadas Curtindo o cinguinão Hoje aqui, estação do sol Estás mentindo, posso ver Esqueça que o tempo Tá tudo acabado Minus e surpresas Esqueça de mim Que afinal, pra esquecer Você tem esperança Tem alguma interesseira aí, tem? Esqueça de mim Que afinal, pra esquecer Quando eu morava lá no meu interior Melô da interesseira, viu? Você não queria nem saber Do meu amor Agora você quer, né? Agora você quer Mas eu não tô afim Quando eu te quis Você disse não pra mim Agora você quer Bora interesseira Mas eu não tô afim Quando eu te quis Você não Fiz não Agora que você já sabe Que eu sou cantor Estourado no estado do Pará Sou caonchon Agora você quer Mas eu não tô afim Quando eu te quis Você disse não Pra mim Agora você quer Mas eu não tô afim Quando eu te quis Você não 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 É caonchon Veste comigo Sussurra no meu ouvido Diz que tá afim De sair comigo Diz que me quer Na cama ou no chão Vem de sainha E de shortinho A minha rua A minha rua É o seu caminho Está querendo A minha atenção Agora você quer Mas eu não tô afim Quando eu te queria Você disse não Pois é Quando o cara quer Agora você quer Oi Mas eu não tô afim Quando eu te quis Você não Se quer O pássaro do fogo da saudade Aparelhagem que vem crescendo A cada apresentação Conquistando a todos Por onde toca Quadra junina E a gente colocando No DVD Meu irmão Pede Juni assim Vem Marido que está na hora Então dá que a louça Tá molha Bora Chico Vem comer Chico que está na hora Como é que come Não mulher Tá molha agora Tá molha agora Não que a louça Tá molha agora Tá molha agora Tá molha agora Não mulher Tá molha agora Chico noiceiro Tinha um serviço tomado E não sobrava tempo nem pra Alô Piau Alô Piau Olha só Ele arrumava aqui Quebrava ali Pobre do Chico Já começou a chorar Naquela altura Já estava anoitecendo E a mulher Vem correndo Chama ele pra jantar Chega Chico Chega Chico Que está na hora Não dá que a louça Tá molha agora Vem comer Chico que está na hora Não mulher Tá molha agora Tá molha Tá molha agora Tá molha agora Caso é grande Não dá que a louça Tá molha agora É Caso é grande Não dá que a louça Tá molha agora Amigo Caso é grande Toda comitiva do Icuí Hoje curtindo essa festa bonita Obrigado Quadro a junina Siqueirão Amigo Silvio A mulher que eu tenho em casa Eu só dou castigo Ela está vendo que não pode Quer poder comigo E quer poder comigo E quer poder comigo Ela está vendo que não pode E quer poder comigo E olha o que ela quer E quer poder comigo E quer poder comigo Ela está vendo que não pode E quer poder comigo Ela acordava de manhã Pra fazer café Essa vida perreada E que não tem mulher Eu arranjei essa danada Em outro sentido Ela está vendo que não pode E quer poder comigo E quer poder comigo Fala Junior! E quer poder comigo, quer poder comigo Ela está vendo que não pode, quer poder comigo Eu mandei ela embora, ela não deu o filho Ela está vendo que não pode, quer poder comigo Quer poder comigo, quer poder comigo Ela está vendo que não pode, quer poder comigo E quer poder comigo Cassão Gleidson, providencia até as baldes Aí na mesa do meu grande amigo Kreber Promoções Ele falou, se queira A gente na verdade dá valor de curtir O show de aparelhagem do Siqueirão, meu irmão Siqueirão chega e toca a música da época Aqui na Estação do Som E a gente na verdade também vai agradecendo O carinho de todos Que hoje vieram pra gravação Nesse DVD Aqui da casa, na Estação do Som, né cara? Família Tênis Som Obrigado Quer poder comigo, quer poder comigo Ela está vendo que não pode, quer poder comigo Ela está vendo que não pode, quer poder comigo Ela está vendo que não pode, quer poder comigo Eu disse a ela, não dá pé pra nós dois viver Ela jurou de joelhos Ainda vou poder Ainda vou poder, ainda vou poder Ainda vou poder Ela jurou de joelhos Ainda vou poder, ainda vou poder Ela girou de joelho, ainda vou poder Siqueirão, hein? Quadras meninas! Segura! Ei, vocês estão sentindo o cheiro de alguma coisa, hein, pessoal? Vocês estão sentindo o cheiro de alguma coisa? Égua do negócio pra feder, meu irmão Mas é gostoso Que porra é essa? Deixa eu mostrar o da obra Fé de padanã, mas é gostoso O bicho é preto É feio, é cabeludo É fedorento O padanã, mas no fundo é saboroso Não adianta nem olhar assim pra mim O que vocês estão pensando Tem cabelo, bichainho O que eu tô falando Vem é pele, é espetoso É fedorento O padanã, mas no fundo é saboroso Fé de padanã, mas é gostoso Fé de padanã, mas é gostoso O bicho é preto É feio, é cabeludo É fedorento O padanã, mas no fundo é saboroso Minha gente, esse bicho é um gambá Casei no mato e tô trazendo pra tratar Esse cheiro que ele tem é no cabelo Mas se a gente arranca o pelo O gambá fica cheiroso Faz-se um fogo de palha Bota uns graveto pra queimar Um bom tempero nunca falha É saboroso calgamba O que é que põe nesse gambá? Pão em pimenta malagueira O que mais? E a cervejinha pra gelar O papai Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado E nem quero saber se você tá Você tá, você tá, você tá Faz-se um fogo de palha Bota uns graveto pra queimar Um bom tempero nunca falha É saboroso tal gambá Pão em pimenta malagueira E a cervejinha E a cervejinha pra gelar Olha só Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado E nem quero saber se você tá Você tá, você tá Você tá, você tá Tá bom, tá bom Pede pataná, mas é gostoso Pede pataná, mas é gostoso O bicho é preto, é feio, é cabelo Gente, todos os sábados de junho A gente tá lá no Porto Mix Forrozão do Siqueirão, viu? Todos os sábados é assim por lá, meu irmão Essa é a maior mentira do mundo, meu irmão O cara chega com a mulher e fala Filha, eu juro que eu boto só a cabeça Deixa eu botar a cabeça É mentira Somente a cabeça Só a cabecinha A cabecinha No seu colo e dor Olha o Siqueirão Deixa eu botar a cabeça Somente a cabeça A cabecinha No seu colo e dor Meu amor, estou muito cansado Siqueirão Mas você não tem pena de mim Antigamente quando eu chegava Você me abraçava Você me beijava E não era assim Mas minha vida se modificou Agora eu tenho que lhe adorar Pra botar até minha cabeça No seu colo Eu tenho que lhe implorar Pra botar até minha cabeça No seu colo Eu tenho que lhe implorar Só a cabeça, vai Deixa eu botar a cabeça Só a cabeça Somente a cabeça Vai A cabecinha No seu colo e dor Deixa eu botar a cabeça Somente a cabeça A cabecinha No seu colo e dor Aquele abraço Pra aquela turma Do Araticô Aí os loucos Pelo Siqueirão Hoje eles trouxeram O Esmigo É, o mascote Aí dos loucos Pelo Siqueirão E nos absos Música Música Obrigado.